E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do KG Center. No vídeo de hoje eu vou abrir aqui cartinhas de Free Fire. Eu fui lá na banca, comprei alguns pacotinhos de carta aqui pra aumentar um pouco o meu estoque, né? E eu comprei bastante pacotinho de carta de Free Fire. Se eu não me engano tem 26 pacotes aqui de carta de Free Fire. E eu nunca tinha achado antes, pra falar a verdade. Muita gente tinha me pedido aí, mas eu nunca tinha achado antes. Então no vídeo de hoje eu vou abrir 3 pacotes. A gente vai fazer uma análisezinha completa aqui, né? Eu já vi vários canais já abrindo essas cartas. As canais do J-Turbo, por exemplo. Vários outros canais um pouco menores também. Eu já vi abrindo essas cartas. E eu nunca tinha achado aqui na minha cidade pra vender. Então esse aqui é o pacotinho Free Fire e PUBG, né? Card Games. Então vem carta das duas coleções, tanto de Free Fire quanto de PUBG. Isso é bem interessante. É daqueles pacotes de sulfite, onde a parte da frente é igualzinha a parte de trás, né? A diferença é que a parte de trás tem um código de barra aqui. E a parte da frente aqui tem o símbolo de Free Fire e o símbolo de PUBG aqui. Bem interessante, né? Então vamos abrir aqui, sem mais enrolação. E vamos ver como é que são as cartas, né? Eu já sei mais ou menos, porque como eu falei, eu já vi vídeo de outros canais abrindo. E aqui nós temos a nossa primeira carta. É uma carta de Free Fire. É a Nikita. Ela tem 3.900 de ataque e 4.200 de defesa. Ela tem ataque e defesa, então dá pra jogar o TCG de banca que eu criei com esse tipo de carta, né? Isso é bem interessante. Vamos ver a parte de trás? Essa aqui é a parte de trás das cartas de Free Fire e essa aqui são a parte de trás das cartas de PUBG, né? Bem interessante. Elas são bem parecidas, só que cada uma de uma coleção. Então até daria pra fazer um deck de PUBG junto com Free Fire, né? Bem interessante isso. Deixa eu colocar aqui pro lado a nossa primeira carta de Free Fire, né? Tem alguma virada? Não? Então vamos virar essa aqui. Essa aqui é a carta de PUBG, né? É o Aron. Ele tem 4.230 de ataque e 3.580 de defesa. Bem legal também essa carta. Veio mais uma de PUBG. Veio 3 de PUBG e uma de Free Fire, só. Aqui a gente tem o Chunky, que tem 2.330 de ataque e 3.100 de defesa. Bem legalzinho também, ele tá na moto aqui. Se eu olhando rápido, coisa nada a ver aqui do vídeo, mas eu olhei rápido, pareceu o Sector Sun pra mim. Pra quem não conhece, o Sector Sun é um Tokusatsu brasileiro aí. É bem legal, eu curto pra caramba. E eu olhei rápido assim, quando eu virei a carta, pra mim pareceu o Sector Sun. Quase falei o Sector Sun, mas é o Chunky. 2.330, 3.100 de defesa. Bem legal. E veio mais uma cartinha de PUBG. Ah, cartinha repetida, outro Aron, igualzinha a carta. 4.230 de ataque e 3.580 de defesa. E eu tô trazendo essas cartas de Free Fire, porque muita gente me pediu, muita gente mesmo, foi aí nos comentários e falou, ah, AKG, traz carta de Free Fire, traz carta de Free Fire. E eu nunca trouxe antes, porque eu realmente não tinha achado. Eu sempre falava nos comentários, ah, eu não trouxe porque eu não achei. Opa, esse aqui veio tudo de Free Fire, aí sim. Então, tipo, realmente, eu nunca tinha achado antes, por isso que eu não trouxe. Mas agora que eu achei, eu vou trazer. Por isso que eu já comprei 26 pacotes, já pra ter garantido, né? A gente tem aqui a Eevee, ela tem 5.210 de ataque e 4.600 de defesa. O Adam, 5.230 de ataque e 4.970 de defesa. A gente pegou a Caroline aqui, tem 3.270 de ataque e 3.580 de defesa. E por último, a gente pegou a Kelly, que tem 4.530 de ataque e 5.140 de defesa. Essas cartas, elas têm bastante ataque e defesa, né? É bem alto o ataque e defesa delas. Ah, e outra coisa que as pessoas têm me perguntado aí, tem muita gente perguntando pra mim, é... Quando que eu vou trazer do álbum, né? Que eu mostrei que tinha um álbum novo que dava prêmio nas bancas e, perdão, e que eu ia trazer. É que na banca ainda não chegou as figurinhas. Eles falaram que o cara deixou o álbum lá pra ver se alguém ia se interessar pelas figurinhas. Aí se interessasse... Se alguém se interessasse, aí o cara da banca pegava as figurinhas. Então, eu e o nosso parceiro World's Better já fomos lá na banca, já falamos pra ele, não, pode trazer as figurinhas que a gente vai comprar, com certeza. Então, assim que eles trouxerem as figurinhas lá na banca daquele álbum, com certeza eu vou trazer aí pro canal também. Então, não se preocupe, é só tá lá na banca que eu trago pro canal. Então, aqui tem a outra IV, né? 5.450 de ataque e 4.930 de defesa. Opa! Essa aqui já tá virada, né? O Sun tem 2.780 de ataque e 3.250 de defesa. Ou seja, uma de Free Fire e uma de PUBG. Vamos ver a primeira de Free Fire e depois a de PUBG. Paloma, 4.200 de ataque e 5.370 de defesa. E a última de PUBG é o Hazel, que tem 2.180 de ataque e 2.770 de defesa. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Cartinhas de PUBG e de Free Fire aí. Uma coleção que eu tava querendo muito, mas nunca achei por aqui. Caso vocês queiram ver alguma outra coleção, deixa aí nos comentários, tá, pessoal? Conforme for tendo nas bancas e eu ver que alguma outra coleção que vocês querem, eu trago, tá? Eu sei que lá na banca eu acho que tem Moana, se eu não me engano, também, que é uma coleção que tinha lá. Tem algumas coleções lá. Tem aquele LOL, que é daquelas bonequinhas cabeçudas. Lá também tem... Pelo menos o que eu lembro que eu não tenho lá da banca, que eu não comprei, mas que tem lá na banca com certeza, são essas duas. Mas caso vocês queiram alguma outra coleção, fala aí que conforme eu for achando, eu vou trazendo no canal. Então vamos ver aqui de novo mais uma vez as cartas. Hazel, Paloma, Sun, a Saia Braba, Eve, Kelly, Caroline... ou Caroline, né, depende de como você fala. Adam, Eve, Chunky, Aaron, outro Aaron, e por último, a Nikita. E essas foram as cartinhas de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos. Lembrando que toda semana tem vídeo novo aí. Ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá, pessoal? Caso vocês queiram me enviar alguma coisa, minha caixa postal tá aí na descrição. Fica à vontade para me enviar o que vocês quiserem. E aí E aí E aí